Estamos de volta com Manhã da Piedade, nós estamos aqui hoje entrevistando esta grande figura dos meios jurídicos de Minas Gerais, que é o doutor José Anchieta da Silva. E nós estamos falando de Constituição, como reformar essa Constituição cheia de artigos, cheia de incongruências e de problemas que hoje nós estamos enfrentando. Claro que não é uma tarefa fácil, mas vamos tentar colocar aqui as coisas mais importantes a nosso aviso. Primeiro, é preciso reduzir o tamanho do Estado. O Estado é muito grande, é muito caro e é muito ineficiente. Portanto, o Estado brasileiro não valoriza a iniciativa privada. Em segundo lugar, o cidadão brasileiro não precisa se preocupar com o que seria renúncia, com o que seria castração dos direitos e das prerrogativas individuais. Aquele artigo 5º da Constituição, extenso e genérico, necessita ser reordenado. O cidadão tem direitos? Tem. O cidadão tem também obrigação. E deveres, né? Deveres. Não se fala no Brasil nos deveres do cidadão, mas se fala toda hora nos seus direitos, nas suas prerrogativas. Aquelas coisas que são os valores da vida, não se vai tirar do cidadão. Mas é preciso que o cidadão saiba que a cada direito há uma correspondente obrigação. Tudo isso deve estar na Constituição? Provavelmente não. Para aproveitar o exemplo que você trouxe no primeiro módulo, a Constituição americana do final dos anos 1700, ela nasceu com sete artigos. Vigora há mais de 200 anos e teve pouco mais de uma dezena de emendas. A Constituição brasileira de 1988, ela já foi emendada, alterada uma centena de vezes. É verdade. E não foi alterada para melhorar. Ela foi alterada para atender a conveniências de Brasília, a conveniências de governo. Constituição não é isto. Constituição é o marco principal de um país, de uma nação e de um Estado. Portanto, o nosso Brasil necessita desse novo marco principal. Mas é preciso, por exemplo, cuidar, e isto me parece matéria constitucional, e a nossa Constituição não cuida disso, da segurança do cidadão. O Brasil valorizou tanto as escolas superiores e esqueceu da educação básica. A ponto, inclusive, de se questionar conceitualmente o que é a educação básica. A educação básica é aquela que necessariamente começa na família. É verdade. A escola tem aí uma obrigação complementar ou complementar e suplementar para construir o cidadão. A escola não pode fazer o que quer, não. A escola tem que fazer aquilo que a sociedade educada quer dos cidadãos para o futuro. Portanto, me preocupa muito quando se invoca o artigo 5º, nos seus vários expositivos, quase 70 itens, cada um deles dizendo dos nossos direitinhos. E a criança, às vezes, na própria escola, é mal orientada porque os próprios professores fazem certa e determinada pregação não correspondente exatamente com os valores da vida humana. Isto é grave. Tudo isto é matéria constitucional? Não. Eu quero fazer o registro. A nossa Constituição é demasiadamente extensa. A legislação ordinária pode cuidar de muita matéria que no Brasil se levou para a Constituição no novo modelo de Estado, de Estado brasileiro, os Estados federados, com mais autonomia, devem legislar mais e melhor para os seus cidadãos. Aí, sim, nós teremos um Brasil de verdade. Nós temos um Estado diferente, que é o Estado das Minas Gerais, de serras e tudo quanto é. Então, por exemplo, a lei que regula o meio ambiente, aqui tem que ser de uma maneira do que, por exemplo, no Amazonas, que é um Estado de água e floresta, não é verdade? São coisas diferentes, não é? É muito diferente. E, na verdade, muitas vezes a aplicação da lei lá no Mato Grosso e no território amazônico deve merecer uma interpretação dirigida para aquela gente e para aquele lugar que necessariamente não corresponderá a interpretação necessária para o cidadão de Belo Horizonte ou de Porto Alegre. É verdade. O que é que significa tudo isso dizer, Assir Antão? É que nós, de fato, precisamos rever a Constituição, fazendo uma Constituição nova, que é o que a gente prega, o que a gente sugere, com o coração aberto. Inclusive com a reforma tributária também. O Brasil é dos países que têm uma carga tributária das mais escorxantes. E o que é grave, nós estamos dentre os que mais tributam e não estamos dentre os que mais devolvem para o cidadão brasileiro a título de serviço aquilo que se recebe. Por exemplo, na Constituição, criou-se a Previdência Social na Constituição. Criaram-se os impostos previdenciários. Nós pagamos muito impostos previdenciários. Eu vejo hoje quando fala assim, não, o cara não pode aposentar com mais, tem que ser depois de 65 anos, com 70 anos e etc. Porque é muita gente aposentando e etc. Mas nós pagamos muito impostos previdenciários. Não é a Previdência só de dar aposentadoria ao cidadão que trabalhou e que merece a aposentadoria. Que está cheia de problemas, não. Na verdade, eles colocaram no capítulo Previdência Social, Bolsa Família, uma série de coisas que eles criaram e que o dinheiro não dá. Você falou em sistema tributário. É um assunto que ele só já mereceria um programa. O que nós temos, na verdade, é o Estado Central, portanto Brasília, que é a autoridade que exerce um poder de tributação quase que absoluto. restando para os estados, para cada um dos estados brasileiros, o imposto estadual que é o de circulação de mercadoria e serviços, o chamado ICMS e deixando para os municípios lá o imposto predial. É verdade. Esta estrutura mal feita implica em que o Brasil vive de um caixa único em Brasília. Disto resulta-se, voltando ao ponto inicial da nossa conversa, esse sistema aqui no Brasil foi apelidado de presidencialismo de coalizão. Onde o presidente pode tudo, portanto é um vender e comprar para realizar ações de governo. Governar não é isto. E nós temos um leis lativo que se vende com muita facilidade. Eu sei que é agressiva a expressão, mas eu não estou falando, tenho certeza, novidade para os telespectadores. Esta estrutura de estado é que propicia a corrupção, é que propicia o desperdício e, portanto, vai faltar, como tem faltado, dinheiro para a saúde, dinheiro para a educação, dinheiro para a segurança, dinheiro para a infraestrutura. Pois é, doutor José César da Silva, nós conhecemos exemplos fantásticos como o Japão, como os países asiáticos que fizeram uma preferência pela educação e hoje são países fantásticos, maravilhosos. Será que nós vamos ter ainda um presidente da República ou um Congresso Nacional preocupado em fazer reformas? Porque essas reformas, elas não são como um asfalto que você faz e que a população bate palma e vota rapidamente, não é? Mas eu sou otimista assim, eu sou otimista pelo seguinte, o Brasil tem experiências fantásticas, o Brasil tem experiência de Brasil colônia, o Brasil tem experiência de Brasil império, de Brasil república, república velha e república nova, o Brasil passou por duas ditaduras, de modo que o Brasil, mais do que aprender com os demais, não existem muitos Brasis nesse planeta mundo, não? na terra. Portanto, eu acho que o Brasil, ele tem que beber na sua própria experiência. Acho que a dificuldade que o Brasil está enfrentando significa dizer que aprendendo consigo mesmo é possível e há futuro. Doutor José Ancheza da Silva, o senhor vai ter que voltar aqui novamente para a gente continuar esse papo que é muito importante. Eu tenho apenas certeza que os telespectadores da TV Horizonte, né, ficaram maravilhados com a sua palavra, com aquilo que o senhor trouxe para nos ensinar, né, como professor de direito constitucional, professor advogado de grande experiência. Quero agradecer pela sua presença aqui. Vamos voltar aqui. Eu que agradeço, volto sim. Se Deus quiser. Gente, vamos seguindo com o Manhã da Piedade. A Síria Caixeta continua conosco. A CIDADE NO BRASIL